Em Saio 2, a ideia de liberdade é ocidental. A forma como entendemos a liberdade surgiu na Grécia com seus importantes filósofos, porém foi no capitalismo que todos os absurdos de uma tirania sem contestação parou de acontecer. Foi através dele que as pessoas se tornaram iguais perante a lei e esses sujeitos da tirania se tornaram cidadãos livres. Mesmo entre os pensadores gregos e posteriormente com os pais dos fundadores dos Estados Unidos, existia um abuso de poder mediante a escravos, porém não podemos desconsiderar seus pensamentos em direção à liberdade. Diferente disso, é a argumentação de que o liberalismo traz escravidão ao mercado e a verdadeira liberdade viria da tirania de um governo comunista e planejado. A desculpa dos esquerdistas era de que a liberdade só existia para aqueles que têm dinheiro, portanto a única forma de ser livre era tirando dos que têm e dar aos medíocres frustrados. É nessa distorção de palavras e conceitos que o socialismo se sustenta. Percebemos a incoerência dos comunistas ao falar de liberdade quando na Inglaterra liberal, do século XIX, era possível discutir o roubo da propriedade de pessoas dentro dos partidos de esquerda, enquanto nenhum tipo de organização social era permitida na União Soviética. Curiosamente, Marx preferiu passar praticamente toda a sua vida num país rico e liberal como a Inglaterra do que ir para algum mais afeito à sua ideologia. Isso se deu principalmente quando sua carreira política não deu certo na Prússia. Uma sociedade comunista não pode nem mesmo ser considerada uma sociedade, pois para isso é necessária a organização que apenas o sistema de mercado permite. No comunismo existe apenas a desorganização e a tentativa de controle. Quando analisamos profundamente essa questão, aparece claramente que nos países da Europa a ideia de liberdade sempre esteve presente, e com isso a inovação e a riqueza. Em contraste, nos países do Oriente, onde a liberdade nunca foi uma bandeira, houve apenas estagnação, em especial os ricos nesses lugares eram vistos como crápulas, o que levava as pessoas a ter uma mentalidade avessa ao dinheiro. Contudo, não apenas se perdeu riqueza, mas também criatividade, pois sem burgueses para financiar verdadeiras artes, não houve nada de proveitoso, vindo dessa região por muito tempo. Sem contar que grandes obras, como as de Beethoven, eram inspiradas pelo ideal de liberdade, condição praticamente desconhecida em países orientais. Parte 3. Anexos. Anexo 1. Observações sobre o plano do professor Hayek. Se os governos e as pessoas não quiserem consentir com um resultado econômico insatisfatório, nem abandonar quaisquer interferências adicionais no mercado, retornando à plena liberdade econômica, precisam acrescentar às suas primeiras medidas, mais e mais regulação, até que por fim emergirá a Swanswurschaft, economia de comando, nazista com todas as suas implicações. Todos os malhas que os intervencionistas atribuem à economia de mercado são produtos da interferência supostamente benéfica. A expansão do crédito resultada em uma aceleração artificial e então quebra. Taxas de salário mínimo, quando forçadas por decreto governamental ou por pressão e compulsão dos sindicatos, resultam em desemprego maciço e prolongado ano após ano. Os efeitos perniciosos do protencionismo e da inflação são óbvios. Ou seja, o ponto fraco da ideia do professor Hayek é se basear na cooperação de muitos homens conhecidos por apoiar esse deletério intervencionismo. O autor explica que é perigoso não levar em conta campos da história ou da filosofia baseados apenas em economia. Para tanto, é necessário que se tenha contato com várias pessoas que tiveram embate com argumentos do outro lado. É importante levar em conta as outras áreas do conhecimento, pois elas também podem servir como bastiões contra o liberalismo. O exemplo mais claro disso é a história, que desde o meio do século XIX é usada para esse fim. Isso se constrói sobre as bases arrogantes do positivismo, fundamento da Revolução Francesa e irmão do hegelianismo que está bem longe da humildade prática do liberalismo. Sem o rompimento dessas ideias, a busca pela liberdade fica comprometida. Pós-fácil. A evolução da propriedade como instituição fundamental da modernidade. Max Weber, ao estudar as interações sociais, notava a importância das instituições fundamentais, pois o arcabouço cognitivo que elas possuem pode até não ser racional, mas envolve expectativas e molda o comportamento das pessoas. Ao contribuir com a redução da incerteza das pessoas, favorecem processos importantes como estabelecimento de laços sociais. Sem essa certeza, as incertezas de toda transição econômica se tornariam insuportáveis. Tudo isso sem levar em conta questões psicológicas do conhecido, do desconhecido e do processo de transformação, que transformam e são transformados por arquétipos importantes da cultura, tal qual mostrado por Jordan Patterson em Mapa de Significado. Para compreender a propriedade como uma dessas instituições, veremos esse processo pelo ponto de vista evolutivo. A propriedade, além de ser um direito sobre as coisas, é uma forma de estabelecer relações entre indivíduos, pois é apenas na relação de respeito entre duas pessoas, onde dois se consideram fins em si mesmo e dotados da mesma importância que a propriedade privada tem algum sentido. Assim, é razoável supor que a evolução da propriedade como instituição moderna ocorreu durante o processo que estabeleceu uma discriminação clara entre e na alienabilidade escolástica natural e a propriedade socialmente contingente do humanismo. É necessário que exista um marco normativo para que ela tenha virado uma instituição. Isso ocorreu justamente nesse choque entre as duas filosofias citadas. Aristóteles foi um dos pioneiros a estudar o conceito de propriedade. Estes estudos só foram conhecidos no decorrer do século XIII. O escolástico Santo Tomás de Aquino fez as suas importantes deduções, entre elas que a pessoa humana e a de propriedade natural das coisas externas, como se elas tivessem sido feitas para ele, dado que as coisas mais imperfeitas sempre existem para bem das mais perfeitas. Assim, a propriedade organiza as relações humanas promovendo paz. Entretanto, para ele o direito de uso dos bens deveria estar a serviço do bem comum. É no juramento, ou seja, nessa obrigação imposta perante Deus, que surge o conceito moderno da ligação entre direitos e deveres. Outro pensador importante da propriedade privada foi John Locke. Ele também dizia que a lei natural era importante para a manutenção dos laços sociais. Para ele, todas as pessoas têm o mesmo direito de todas as coisas. Assim, ele acredita com isso que a humanidade é preservada. Como observa Paulo Heihe, o homem aloquiano não vem com a propriedade da maneira como entraria num teatro, pois o próprio teatro não existiria a menos que o homem o tivesse criado para si mesmo. Por essas deduções, estando um novo ânimo à lei natural, agora com o conceito de direitos naturais, ele se desvencilha dos conhecimentos dos escolásticos, com a argumentação que estes viam a propriedade como um fim apenas para a sociedade e não para o indivíduo. O autor então argumenta que a propriedade como instituição pode ser entendida pelos mesmos processos da evolução darwinista em conjuntura com a teoria memética de Richard Dawkins. A memética, por ter seu efeito no tempo mais rápido do que os processos da genética, explica o surgimento da propriedade logo no início da história humana e seu aperfeiçoamento da modernidade. Essa compreensão pode criar um vínculo entre as ciências sociais e biológicas. Essa abordagem será feita a partir da teoria de jogos aplicada à evolução. Meme é uma unidade de replicação que replicam comportamentos. No caso, o comportamento importante a ser replicado para o funcionamento da instituição da propriedade privada é a igualdade, ou seja, acreditar que os outros indivíduos têm direitos iguais a si próprio. Um dos fenótipos que esse meme pode carregar é a normativa de manter suas promessas. Sem essa premissa, não há validade na propriedade privada. Evoluindo isso, chegamos ao comportamento cooperativo, que nos auxilia a atingir objetivos de longo prazo, mesmo quando se trata de objetivos que competem com ganhos egoístas, de curto prazo e dependentes de desejos. Concluindo, a justificativa para o argumento evolutivo é que os direitos de propriedade bem definidos exigem um reconhecimento da igualdade, o que implica em uma maior propensão a se comprometer. Isso pode ir de encontro ao que Mises dizia, de que a cooperação social é um produto da razão e da mente, mas o autor do Pós-Fácil acredita que isso prepara o caminho para uma concepção sociológica da atividade científica e do desenvolvimento da ciência que flerta com o relativismo.